O fato de eu ter a oportunidade de estar estudando online, eu acho que a faculdade, abrindo o curso dentro da faculdade, permitindo esse portal online onde você pode estudar à distância, você pode estudar no seu horário, encaixar dentro da sua rotina. Eu acho que, para mim, isso foi um grande encontro. Mas fazer parte, o mais importante do que tudo, é estar fazendo parte do grupo, da família, da comunidade Fitoclin e das contribuições que a gente recebe, tanto da professora, mas também das pessoas, dos alunos que estão participando, que estão ativos, trazendo suas contribuições. E fazer parte desse programa revolucionador. Porque eu tenho certeza que é o início de uma grande transformação na saúde, na forma de cuidar. A medicina vai estar embutindo a fitoterapia dentro. Não tem como fugir disso. É o caminho. Nós estamos no caminho. Eu acho que é um grande orgulho, um grande prazer, para mim, estar participando desse início de tudo, desse movimento que a professora teve, a iluminação. Foi uma iluminação, que eu tenho certeza que ela foi iluminada, de estar sendo a condutora disso tudo aqui no Brasil. E a gente poder fazer parte disso, eu acho que é maravilhoso. E poder estar contribuindo também com o conhecimento. E eu acho que é isso. Estou super satisfeita, super feliz. Eu adoro separar o meu tempo para estudar. E o material que a professora fornece, o conhecimento, é muito profundo. Tem muita coisa para estudar, muito material. E é isso. E a gente poder estar participando aqui. das lives, das salas, podendo estar contribuindo com o conhecimento e compartilhando as nossas experiências, os nossos casos clínicos, através das mentorias. A gente tem aulas de mentoria, onde tem casos clínicos abertos. Eu acho isso muito bacana. A gente pode trazer todos os nossos casos clínicos para estar discutindo com os alunos, discutindo com a professora e recebendo os adenos. Então, é isso. E fora da transformação inata que a gente faz em nós mesmos e na nossa família, de nossos amigos, que à medida que a gente começa a estudar e a fazer parte do processo, você começa a ser o transformador dentro de si, dentro da sua casa, na sua família, na sua comunidade. e aí se vai pelo mundo. E aí se vai pelo mundo.